No vídeo de hoje eu irei desafiar todos os meus limites e irei lutar contra o Kaido Sim galera, o poderosíssimo Kaido Então teremos a mega batalha entre Luffy vs Kaido e também teremos o Nika A mesma batalha que aconteceu no mangá e vai acontecer no anime Bom, só que algo muito estranho, ruim, louco e doido aconteceu nesse vídeo Então assiste o vídeo até o final e veja o que aconteceu Bom, vamos lá rapaziada, que hoje eu tenho muita coisa pra fazer A primeira coisa que eu vou fazer é o Sunny Sim galera, finalmente eu vou fazer minha casa Cara, eu quero fazê-la por aqui Tá, minha visão vai ficar um pouco ruim agora, mas não tem problema não, porque eu vou fazer o Sunny Tá, acho que aqui tá perfeito, vou fazer o Sunny aqui Tá, tô fazendo aqui o Sunny, tá horrível porque eu tô tomando dano Aí, fiz o Sunny Ai Nossa, eu fiz ele virado pro outro lado Meu Deus do céu, calma que eu vou sair daqui Ai, o Nika não tem voo, meu Deus Nossa senhora, isso é tudo estranho Tá rapaziada, eu vou mostrar pra vocês o Sunny voando com aqui o Snakeman Nossa, eu fiz muito longe, eu não sabia que eu tava tão longe assim Aí ó, minha nova casa é essa daqui agora hein Caraca, olha isso Ó o Sunny A única coisa que eu não curti é que ele tá virado pra cá, mas não tem problema não Depois eu vou fazer alguma coisinha Tá, entrei aqui pela primeira vez no Sunny E é grande aqui hein Nossa, na real é muito grande rapaziada, olha a parte de baixo Nossa, tá meio alagado aqui, depois eu vou ter que tirar a água Mas caraca, tem até uns baús O bom, tem dinheiro, tem comida, tem bastante coisa Pô, legal né mano Sunny já preparou coisinhas pra mim velho, eu gostei Gera, peguei comida também Tá, mas vamos me apressar porque isso daqui não é o principal Tá, bora de Nika Vocês devem estar se perguntando o que que é isso daqui Vocês vão falar, nossa que coisa feia, uma casa de obsidia Tá, mas eu já vou explicar aqui pra vocês Hoje o meu plano é derrotar mais um Yoko E eu estou falando dele mesmo Famoso Kaido E eu resolvi colocar ele aqui porque quando ele virar dragão Pra ele não voar lá pra cima, senão vai ficar difícil Nessa nova versão do Minecraft o Kaido tá meio bugado também Então acho que eu vou lutar contra ele aqui mesmo Antes eu vou me preparar e vou batalhar com ele como Snake E se eu não conseguir derrotar, eu luto com ele como Ai, 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 como Gear Então hoje teremos a luta E tem Love vs Kaido aqui no Minecraft Venha Kaido Nossa senhora Ah, legal Consegui mandar ele pra fora já Nossa, consegui mandar ele pra fora Não queria fazer isso e eu consegui mandar ele pra fora Beleza, o bom que eu já tô arrebentando o Kaido aqui Não tá me dando trabalho nenhum, tá ligado Ele tira muito dano, mas eu também tiro muito dano dele Então vai ficar nessa Calma Beleza, ele virou híbrido Toma uma distância Pô, se ele entrar pra cá ia ser muito perfeito Mas ele não vai conseguir entrar, né Se eu quebrar aqui pra ele entrar Não, não vai dar certo Então venha, toma um socão Ai Toma, Kaido Nossa, olha o tanto de soco que eu tô usando, mano Tá, eu tô quase Eu tô quase indo de boa noite, rapaziada Eu tenho que tomar cuidado que o Kaido é muito forte, mano Eu tô quase indo de boa noite, rapaziada Ah, venha, Kaido Toma esse mega soco da gomo Toma Beleza, ele virou o dragão Bom, ele tá ainda debaixo da terra Ai, galera, o ruim é que eu não sei onde é o hitbox do dragão, cara Ó, e esse é o problema O dragão começa a ficar meio invisível, véi Cara, onde tá o hitbox desse miserável? Tá, pra acertar o hitbox vai ter que ser assim, ó Tá, eu tô quase indo Eu tô quase indo, eu tô quase indo Eu tô quase indo, eu tô quase indo Galera, eu vou ter que ativar o Nika Eu vou ter que ativar o Nika Nossa, eu vou de Nika Vamos, Nika Agora sim é a luta do anime Beleza, cadê? Tá, ele tá aparecendo aqui Ele tá meio bugado, né, mano? Toma Olha isso Olha o dano que esse miserável dá Tá, arrisquei o chutão Nossa senhora Nossa senhora, minha vida Socorro Socorro Nossa, minha vida Nossa Cara, eu vou ter que ativar o Haki, né Eu não usei nenhuma vez o Haki Ô, ô, ô Kaido Você tá muito animado, vai Cai pro meu Haki do Rei Toma aí, ó Nossa Eu tenho que tentar acertar ele Tá acertando, tá acertando, tá acertando Caraca, você sabe fazer isso, cara Olha onde ele me acerta, mano E aí, Kaido Tá, ele entrou aqui pra dentro Eu tô acertando ele Mas ao mesmo tempo eu não tô, ó Ó, tô acertando ele Galera, eu tô com medo de usar esse Mega Soko E mandar ele pra longe Mas olha o tamanho da minha mão Ó, dá muito dano Nossa, ele já tá quase indo E eu também E eu também Nossa, 80 de vida 80 de vida Nossa, mano Olha onde tá aquele dragão, cara Meu Deus Ah, não vou não, Kaido Por favor Se você ficar voando Eu não vou saber onde você tá, cara Ele regenerou O que tá acontecendo com o Kaido? Meu Deus Meu Deus Mano, o que aconteceu com ele? Ele regenerou Ah, ele virou aquele dragãozão de fogo Galera, por isso que eu queria prender o Kaido aqui dentro, mano A hitbox dele é bugada Olha onde ele tá, véi Cara, o Kaido tá indo lá pro Sunny Tá no mar, mano Ah, ele tá fugindo, rapaziada Acho que eu vou deixar ele fugir Vou atrás de outro cartaz do Kaido Aí eu tenho que prender o Kaido lá Mas eu luto com ele de Nika desde o início, então Rapaziada, olha onde achei outro procurado do Kaido Acho que eu tô muito longe Tipo, muito longe mesmo Lá de onde eu tava É, é lá na frente Nossa Olha essa distância É o tanto que eu procurei esse cartaz do Kaido O outro foi embora Esse daqui eu não posso deixar fugir Nossa, galera Quase dei de cara numa gaiola Meu Deus do céu Outra gaiola Toma cuidado Essa gaiola tá vindo bem aqui, hein Nossa Quem tá fazendo a gaiola vir aqui Eu não sei Tá, agora você tá no meio Ah, ele já nasce aqui fora Vou mandar ele pra dentro Uh Ah Legal Que vergonha Como a gente é trouxa Rapaziada, eu vou ter que fazer alguma coisa Pra esse Kaido não bugar Então Eu vou pular nesse buraco aqui Isso Pula aqui Tô aqui, vem Tá, vou pular aqui no buraco com ele Vamos Você vai virar o híbrido Que eu tô ligado Virou o híbrido Virou logo o dragão Tá, virou o dragão Aqui é que eu Complicado Cadê a hitbox dele? Ó Ó Ele tá sem hitbox Meu Deus, é que eu vou morrer Tá, eu vou ficar pisando aqui, galera Ele tá fazendo isso Eu vou ficar pisando Vai ser esquema Tá, ele tá tirando muita vida Tá, galera Eu vou ficar usando o pisão aqui várias vezes Nossa, meu modo acabou Dois mil anos depois Rapaziada Por algum motivo O meu Minecraft está lagando muito Tá surreal Esse lag, cara E o Kaido sumiu Ele só sumiu Tá ligado E eu tô dentro de uma gaiola Ah O Kaido deve ter ido pra gaiola Tá, ele com certeza foi pra uma gaiola Bom, rapaziada Tivemos aqui Uma grande lição, tá E essa lição é Nunca lute contra o Kaido Aqui no Minecraft Porque, bom Pode acontecer o que aconteceu Um, ele foi lá pro meu barco E não tá mais lá E o outro Simplesmente Tá quebrando O meu Minecraft Eu acho que o meu Minecraft Vai explodir Não dá pra ficar mais lá Eu queria derrotar todos Em um gol Só que o Kaido Literalmente não dá Fiz tudo Não é porque eu não consigo derrotar ele Mas é porque Ele é muito bugado E agora Meu Minecraft Tá morrendo Toda vez que eu vou pra aquele lado Tipo, aqui eu tô liso Eu tô rodando Mais ou menos normal Meio travado Tá travado Mas não tá tanto Porém aqui, galera Tá impossível De andar aqui, cara Meu Deus O Kaido fez um estrago No meu PC Bom, rapaziada Eu já derrotei O Barba Branca O Barba Negra E a Big Mom O Kaido é bugado E eu não consegui lutar contra ele Vocês viram Mas eu acho que agora Tá na hora De eu ir atrás Do Shanks O Ruivo E depois tentar Enfrentar o Gol De Roger Pra finalmente Me tornar o rei dos piratas Então, bom Minha jornada Está prestes a terminar Eu acho Galera Tô aqui no início do vídeo Pra falar pra vocês Que ainda não são inscritos No meu segundo canal Inscreva-se lá Que a gente tá quase Batendo mil inscritos Sim, galera Tá quase E vai ter vídeo Toda semana lá E eu conto Com a ajuda De todos vocês Então, muito obrigado E até a próxima É nóis Transcrição e Legendas de Deus